Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saldo Imanos, hoje estou aqui novamente em live, twitch.tv barra saldo se você não me segue, e vamos abrir muitas caixinhas aqui no csgo.net com vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tiba, se eu perder tudo, é um dia de ban pra você, irmão. Um dia de ban pra você se eu perder todo o dinheiro. Caralho, é Dragolor! É Dragolor! É Dragolor! Todo mundo parado, isso é um assalto! Mano, a Dragolor é top! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! Opa, Gaben, estava dormindo? Não estava nada. Olha aqui, eu vendi sem querer a faca do sorteio. É isso, Gaben! É isso, Gaben! É isso, fricados! Um beijo pra você, Gaben! É isso, Gaben! É isso, Gaben! É isso! É isso, Gabe É isso, é isso, é isso É isso, Gabe 4 mil É isso, é isso Caralho, meio Meio, meio Na conta dos inscritos eu profito Na minha conta tá dando merda Caralho, veio uma M499, uma Alp Hyperbist Uma Akaneon, uma Alp O que? Tem uma caixa que a galera tava falando pra eu testar Vou abrir 10 vezes a HyperNight Pra ver se ela tá boa mesmo 10 vezes a HyperNight Hum Hum Não é ruim não, mano Foi bom, foi Profit de cento e poucos dólares 740 dólar no contrato Mano, respeita Respeita o rei do Profit, irmão Respeita o rei do Profit Mano do céu Carambit Lory 1675 dólar Tá maluco Um, dois mercado Beijava, tem 3 beijadas Tem 3 beijadas ali Ó Fala dele, fala É isso, irmão 4 mil Fala dele Aquela M4 não, aquela Alp lá Medusa Medusa, irmão Medusa, irmão Respeita o rei do Profit, caralho Respeita o rei do Profit, caralho Vem que o Paitão Vem, vem, vem Depois eu tenho que ajeitar meu inventário Na live de amanhã eu ajeito Opam Opam Minimaware Minimaware, não Minimaware, Papito Minimaware 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 Opam Eu tô falando, barbudinho 6.700 reais, véi Code Da porra Vamos de boa Então vamos pro tudo ou nada E foda-se, mano Uma baioneta da Masked Steel Pra uma Doppler E foda-se Quem confia digitar um Fui, mano Fui É nossa É nossa Ei, cara É isso, é isso, é isso Safe, porra Safe, caralho Tá, vamos solicitar essa M9 Calma, muita calma nessa hora Irmão, me tamo Me tamo, irmão Me tamo, irmão Me tamo muito Essa faca tem muito overpay, Papito Me tamo, irmão Está T-Trek ainda É uma Pink Galaxy, irmão Vem com o pai Ai, caralho, Cheve Faquinha Uh Caralho Finalmente Finalmente Passou, T-Trek, é isso É uma boa 500 doll no contrato Dragon Lore Butterfly Safari Mesh, irmão Que merda, hein Vamos fazer o seguinte Vamos jogar essa Butterfly Safari Mesh Pra uma M9 Casey Hartnett Que pode vir em Blue Jam Deu bom Deu bom Já sei que deu bom Safe do safe Vamos ver ela dentro do jogo Pra ver se compensa a gente pegar ela pra nós Irmão Olha a quantidade de azul nessa faca, Papito Cê é louco Float 028 Ok Mano Isso aqui é o Playside É o Playside Com certeza Eu vou pegar essa faca pra mim, irmão Com certeza Animal ir ainda Maurício Obrigado pelo sub Show de coração Nesse chat maravilhoso Mano Duas caixas Uma luva, irmão Duas caixas Duas Duas caixas Veio a luva, irmão 1500 conto Mano Duas caixas E veio a luva É agora Não é que deu bom, velho Fizemos 7 dólares Virar uma faca de 100 Fizemos 7 dólares Virar uma faca de 100 Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Bota 7% que vai dar bom Caralho O chat é Gode, velho Caralho Não é que veio, irmãos Alpfeite, irmão Alpfeite, irmão Irmão Caralho É isso É isso É isso Alpfeite, irmão Alpfeite, irmão Dá-lhe 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 Coloquei pra gravar Quando eu coloco pra gravar Vocês estão ligados Que é coisa séria, né Ixi Ai Mas é assim que funciona, galera Uma hora a gente ganha Outra hora a gente perde Não existe lugar Que ganha sempre 5% Irmãos Fé em Deus Foi Puta que pariu Chama Chama no rei do profite, caralho Velho 5% Chama no rei do profite, caralho Velho 5% Salvou demais, irmão 10 minutinhos já, viu É Só perda que 20 minutinhos Mais uma, irmão Mais uma, irmão Eu parto de neve, papito Eu já tenho uma luva dessa Só que eu tenho a minimal wear Hoje veio a feel tested pra gente, papito 0.22 Obrigado 7 mil reais E veio com float Ah, mano Fiquei em choque Juro Fiquei em choque 0.22 Safe 900 Eita, 900 foi 900 virou uma Pandora, papito 900 virou uma Pandora, papito Fala Fala do contrato Quero ver esse chat falando do contrato agora Chama Cê é louco 5 mil reais Fala doch Wяли God Veja Espero não Fale Minna Vem Bien Minna もう Põi Minna Not